Saudações pessoal, muito boa noite, quem fala é o Mumu galera, esse aqui é o canal do Mumu Estamos aqui em São Paulo galera, mais precisamente aqui na alça de acesso a Marginal vindo da ponte Cidade Universitária Acabamos de sair da Praça Pan-Americana Então estamos aqui na alça de acesso para Marginal Pinheiros, vamos pegar a Marginal Pinheiros agora sentido Interlagos Estamos indo para mais um compromisso nosso aí Agora são meia-noite, onze Marginal sempre muito esburacada, ondulações né, que aliás não tão esburacada, mas com muitas ondulações Sempre atenção máxima nesse trecho aqui Trânsito diminuiu, estamos vendo viaturas ali na frente Não sabemos se é viatura, que tipo de viaturas, mas são viaturas, ou é uma viatura Virou ali eu acho a viatura hein, ó apagou a luz, não tá ali, acho que é ambulância Vábulas 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 E é isso aí, galera Ondulações, onulações, onulações Não me trazem boas recordações neste trecho Olha que beleza Um, dois, três Caminhões na outra faixa Todas as faixas ocupadas por caminhões Bacana CT, cadê a CT? CT não está em lugar nenhum Vai lá, Tchul Estamos aqui na Avenida Luiz Carlos Berrine Que concentra aí Se não o primeiro, o segundo centro financeiro de São Paulo Acho que o primeiro ainda da Avenida Paulista Mas aqui a Berrine cresceu demais, demais, demais Aqui é um dos prédios da Vivo na Berrine Edifício Eco Berrine Um edifício aí todo pensado para poupar Energia Todo em vidraçado Tem diversos mecanismos aí De prédio sustentável Reutilização da água da chuva Vagas exclusivas aí Para quem vai com carro com combustível alternativo Um prédio bem bacana Na Avenida Luiz Carlos Berrine Ah, eu sabia que ia fechar Mas desgrila Aqui tem radar ainda Esse que é o pior Esse que é o pior E aqui é o pior lugar de São Paulo Um dos piores lugares de São Paulo Para parar, né? Oba Essa nova queda Essa aqui é a Hornet É a Hornet É a Hornet Mas é parecida, viu, cara Né? Ela está fazendo desde o ano passado O ano passado ela lançou Ficou esse ano Acho que ano que vem não tem mais Mas não sei ainda É isso aí, galera Falou, grande Vamos pegar mais Se não fechar É brincadeira É onda vermelha aqui na Berrine Não é onda verde É vermelha Será que compensa ir para o outro corredor? Não sei nem se vai dar tempo Aqui a gente está meio preso Vai abrir Nem compensa Vamos, tio Que beleza, hein? E é isso aí, galera A gente vai cortar por aqui Um forte abraço Valeu